Música Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Far Cry 3 E galera, hoje nós vamos encontrar o Medusa Vocês perguntam, Veno Maldito, o que é o Medusa? Medusa é o navio onde estão os piratas E nós vamos lá tentar dominá-lo galera Vamos aqui tranquilamente com o nosso jipe andando pelas praias do Caribe Ou, 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 não Seguindo pra aquela pontinha amarela que tá rodando ali em cima, a bolinha Nossa, a visão do jipe é muito ruim Mas beleza, eu queria que aparecesse aqui um antílope Pra eu dar uma passadinha em cima do pé dele, pra ele ver o que é bom Deixa eu ver o que tem aqui dentro Caraca, sou muito investigador Tem aqui tesouros, eu tô vendo aqui no mapa o sinal de um... É aqui Me dá que é meu Não, não é essa caixa É aqui Beleza Money, money, money I like money Ok, parei com essas bobeiras Vambora Eu vou seguir, eu acho que vou seguir pelo caminho Nossa ali piratas Piratas galera, piratas, piratas Piratas O jipe deles tá pegando fogo Eu vou matar eles de longe porque eu sou muito atirador de elite Ó Tô aqui do lado Tô aqui do lado Hahahaha Sou muito atirador Nossa, só tô com duas Só tô com duas Só tô com duas galera E tá vindo ali o dois Droga Só tem, só tem duas balas Hahahaha Não, como é que eu não uso isso? Eu vou ter que matar aquele na facada galera Droga Tomara não tem mais nenhum ali É só um mesmo Eu vou correr pra cima dele e eu vou matar na facada Não 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 Hahahaha Não Não Os cachorros Pensava que os cachorros eram meus Entra no carro, entra no carro Jason Vambora, vambora Nossa Fui salvo pelos cachorros Isso aí Hahahaha Nunca mais vou matar um cachorro Quando eu ver um cachorro desse eu vou fugir De perto deles Cara Tem ali outro jipe Eu preciso de munição galera Eu vou descer e esperar que tenha mais nenhum cachorro aqui Eu tô com essa Conseguindo sempre o que que é Munição, por favor Não Deixa eu ver aqui Vou me curar um pouquinho Ah Está lá o dedinho Nice Caraca, minha munição Estão todas bloqueadas É, eu vou ficar com a arma Mas a arma tá vazia Eu tô ouvindo o barulho de um carro galera Deixa ele passar Deixa ele passar Vai embora Vai embora Vai embora Não para aqui não Deixa eu ver eles Droga Deixa eu entrar aqui no meu jipe e ir embora Eu preciso de munição galera Eu não posso dar mole pra eles Vambora, malditos Hahahaha Beleza Eu agora só vou parar Quando chegar no navio da medusa galera Antes de ir lá eu não vou parar não Caraca Como é que eu vou pra ali Eu tenho que ir pro outro lado da ilha Ali ó Será que a estrada vai pra lá Não acredito muito não Eu não vou parar pra vocês Pra falar com vocês Pode comer um tiro Que eu vou acelerar É Eu tenho que nadar Eu tenho que nadar mesmo Eu tenho que atravessar aqui Não Pula Venom Pula, 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 pula Beleza Vamos atravessar esse mar anado Se bem que é um estreito pequenino A gente consegue atravessar tranquilo Desde que não apareça nenhum crocodilo Eu fico feliz Deixa eu passar rápido Ahahaha Beleza Cara eu preciso de munição Como que eu vou enfrentar Como que eu vou invadir o barco Da medusa O navio Sem munição nenhuma Ah Eu vou ali na torre galera Eu vou ali naquela torre Na torre sempre tem Ele tem uma casa Na torre sempre tem Nossa Nossa Que malditos Piratas por todo lado Eu vou vir aqui pelo cantinho Espero que naquela casa Eu não tenha nenhum pirata Caraca eu sou muito nadador Gustavo Borges pra mim Parece Tadinho Que nem sabe nadar Bom Eu espero que não tenha nenhum pirata aqui Se tiver pirata Eu vou ter que cortar o nariz dele Com a minha faca Beleza Aldeia vazia Tomara que tenha munição Agora aqui pra gente Só tem dinheiro nas caixas Que raiva que eu fico Ah Ó Mais uma caixinha aqui Nice Ahahaha Eu tô ficando rico A galera disse que não era pra mim Comprar armas Porque nas torres De comunicação Sempre tem Tem armas lá pra gente E é isso que eu vou fazer Vou seguir O conselho da galera Não acredito Os caras já me viram Meu Vai tomar banho Sai daqui Tô preso na mesa Caraca os caras tão vindo Bom O que eu vou fazer Eu vou sair correndo E vou pegar Um daqueles navios Um daqueles navios não Um daqueles Jipes Será que tinha uma munição Aqui um Um pra morrer na faca Morre Maldito Isso aí Venom Só mais um Sou muito assassino De pirata Meu Deus Se cura Venom Isso Se cura Que tu vai morrer Me curei Me curei Mais uma curadinha Isso Caraca Tô matando os caras Na faca É ali Querendo se esconder Morre Maldito Não Morre Acho que morreu Pronto Agora eu vou pegar Ah agora já tem munição Vamos investigar Vamos pegar tudo Que os caras tem galera Agora sim A gente tá mais tranquilo Temos munição aqui Temos dinheiro E temos piratas Pra matar Cadê ele Ah eles estão nos jipes Eles estão nos jipes Ué O jipe explodiu Morre maldito Sou muito saqueador Deixa eu olhar mais um Pronto galera Agora vamos meter o pé daqui Vamos embora de jipe Já temos um pouquinho de arma E vamos pra medusa Vamos dar uma rezinha Cara eu vou sem caminho mesmo Vou passar por aqui Caraca Tá sendo Tá sendo muito atribulado isso Muito mesmo Essas estradas Malditas Cheio de pedras Pelo caminho Por aqui Ó pelo menos São paisagens bonitas Olha os túneis Que ficam aqui Interessante O navio tá pra ali Deixa eu dar uma rezinha Mais Vamos pra aqui Ai meu Deus Os piratas vão me ver Ou não Já me viram Mas eu vou fugir Vou dar mole pra eles Caraca eu passo por cada beco Ali tem ali um jipe Passando em cima da ponte Galera Um jipe de pirata Beleza Eu acho que nós temos que ser sorrateiros Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Pra ver onde tá Nós temos que chegar aqui Ainda falta bastante Falta muito Muito mesmo Olha ali os piratas no barquinho Será que a gente consegue andar num barco desse Num bote Olha eu atropelando ele O truco Ha 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 Vamo vendo Sobe aí Sobe aí Beleza Não dá pra subir aqui Vamos ter que achar Um caminho alternativo Vamo vendo A montanha Não Pula 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 Vou morrer Vamo morrer Vamo morrer Cura-se Cura-te Cura Venom Boa 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 Deixa eu me esconder aqui atrás da casinha Vou me procurar mais uma vez Eu tô quase tentando roubar o barco dos caras Pra ver se dá pra gente andar naqueles barcos Caraca O maneiro do Eu tô indo pro Medusa Cara Tem aqui um coisinho Eu tinha visto aqui um Droga Parece que eu tinha visto aqui um jet ski Mas não Não tem Hum Eu vou passar aqui por cima Eu tinha que ter vindo por aqui Caraca Bom galera A gente tá demorando muito pra chegar na Medusa Eu acho que vou dar um cortezinho nisso Até eu chegar lá Porque pelo que eu vi Tá muito longe Meu E eu não quero passar pelo frente dos piratas Eu vou subir essa montanha E vou dar uma volta Pra chegar lá Fui Bom Eu resolvi voltar E matar aqueles piratas malditos E meu kit medicação Acabou Agora se eu morrer Não tem como eu me curar mais Não tem como instalar meu dedo Como passar Band-aid Não tem mais como fazer nada disso Eu vou tentar matar Esses caras sorrateiramente Ou não Deixa eu ver se aqui dentro tem alguma coisa de bom pra gente Não Devagarinho Vamos abaixar Os malditos estavam aqui Será que já saíram? Tomara que tenha saído Opa Tomara que tenha o medkit Aqui dentro Não Ok Não tem o medkit Só tem dinheiro Só tô enchendo o bolso de dinheiro E Medicamento que é bom Nada E os caras saíram daqui Começa a ficar de noite Os caras tem medo Vão pra casa Ok Estamos a 190 metros Do navio Eu já vi aqui Alguns piratas Galera Equipar a câmera Bom Tem um pirata ali dormindo Um pirata dando esporro no outro Ah não Isso aqui são piratas São pessoas mortas E tem aqui um pirata Tá ali a medusa galera Tá ali a medusa Beleza Vamos tentar Matar aquele pirata Surrateiramente galera Vou aqui abaixadinho Calma Não me faça barulhos assim Que tu me assusta Maldito Fica aí Fica de costa Que eu vou passar aqui por trás Certo Jason Hora de acabar com aqueles piratas Beleza Eu vou acabar primeiro com esse aqui Que eu vou pegar ele de costas Que eu sou muito assassino Devagarinho Devagarinho Furtivamente Não deixa ele te ver Senão O bagulho vai ficar tenso Não O que que eu fiz Maldito Eu apertei o botão errado Bom Pelo menos ninguém Ninguém ouviu Os tiros Mas quase a gente morre Se eu só dar uma limpada No corpo dele Pode ser que ele tenha Medkit Ou não Não A missão falhou Porque eu não fui furtivo O suficiente Galera Vamos ver se a gente consegue Matar ele agora Sem chamar a atenção dele Com a faquinha E agora Vazei o coração dele Nice Vamos pra medusa agora Quietinho Abaixadinho Sem falhar na missão Ou não Caraca Deixa eu investigar de novo O corpo dele Eu sou muito burro Será que ali Aqueles caras que foram mortos Eles tem Eles tem medicamento Eu preciso de medicamento Galera Deixa eu ir abaixadinho Porque senão A coisa fica Complicada Bom Temos que ver Onde é a entrada Do navio Onde nós podemos entrar Aquilo deve estar Repleto de pirata Galera Vamos usar A nossa câmera Pra ver Nossa O casco Nossa Ali Tem ali Um estrelinho Na cabeça E tem ali Um caveirinho Na cabeça Nossa Nossa Assim Ok Parei Vamos 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 seguir Aqui por cima Galera Pra ver O que vai dar Eu quase acho Que aqui por cima Do navio Vai dar pra gente entrar Olha ele Ui Consigo ver os caras Atrás da pedra Sou muito visionário Ok Eu sei que visionário Não é isso Galera Vai ser complicado Matar eles Sem ser visto Eu vou entrar ali Naquela casinha Eu tava vindo Pelo lado errado Deixa eu baixar Isso mesmo Eu vou de parede Em parede De ponto em ponto Isso aí Eu tinha que ver O circuito Que eles tão fazendo Andando pra trás E pra frente Pra depois saber Os meus movimentos Eles tão juntos Isso Deixa ele passar Eu vou eliminar Primeiro O que tá com a cavaria Na cabeça Não vou conseguir Eliminar Porque ele não tá De costas Galera Mas eu Chego Não acredito Já tão me vendo Ah não Não tão me vendo não Ele tá soldando Tá ali trabalhando Tranquilo como esquilo De repente Chega um assassino Por trás dele E enfia a faca No bucho dele Assim Morde Show Agora só falta esse aqui Caraca Eu sou muito furtivo Deixa eu ver Vou dar a volta Por aqui Galera Não 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 Caraca Ele vai ver o cara morto Ele vai ver o cara morto Galera Ele vai ver o cara morto Matei Mas eu acho que vai dar A missão falhada Eu acho que sim Porque Porque eu matei O cara fazendo barulho Ah Falhou a missão Beleza Galera Esse vídeo Ele vai ficar por aqui Esse vídeo Não vai ficar por aqui Nada Eu quero entrar lá Dentro do navio Quero que vocês vejam Como é lá dentro Vamos seguir em frente Galera Vamos Se bobear o caminho Aqui por dentro Vamos pegar tudo Que ele tem Se bem que eu acho Que nós já pegamos Me dá Caraca Caraca Ninguém tem Magic Kits Galera Deixa eu ver Se a missão Tá continuando A missão Tá continuando Mesmo Vamos Temos que subir O navio Vamos entrar Aqui por dentro Porque entrar Ali por fora É Impossível E vamos ver Onde vamos dar Galera Não 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 vamos dar Não Nós vamos chegar Nossa senhora Tem que parar com isso Tá cheio de piratas Isso aqui é um cemitério De piratas Meu E eu tô no navio É aqui É por aqui Eu tenho que entrar Nesse navio aqui Tenho que descobrir Como que a gente entra Nele galera Isso aqui é uma porta Eu não consigo passar pela porta Hum Será que a gente tem que Se pendurar em algum lugar Subir escalando Deixa eu ver Se ele sobe aqui Pela corda Não Caraca Do outro lado Um monte de navio pirata Olha lá Deixa eu abaixar Deixa eu abaixar Ah Tem aqui uma ponte Ponte Ok Ponte Monarca Maldito Cara Eu vou matar Aquele cara Que tá soldando ali Não Tem duas Vou deixar eles de boa Meu objetivo é subir No medusa Mas como que eu vou subir ali Sem ser visto Complicado Complicado Mas não impossível Beleza Tô subindo Tô subindo Agora o navio é nosso Galera Vamos dominar O navio fantasma Caraca Que jogo gigante Que cenário Gigantescamente gigante Espero que não tenha Ninguém aqui Eu vou baixar Só por precaução Beleza Onde que eu tenho que ir Agora Não aparece Pontinho pra eu ir O que que tem O que que tem aqui Vamos pro topo Do navio então Eu não tô correndo Porque eu tô com medo De aparecer aqui Algum pirata E eles Fazer a gente falhar A missão novamente Deve ser por aqui O que a gente tá querendo Será que a gente consegue subir aqui Conseguimos Beleza Mais uma subidinha Show Estamos no topo Do medusa E eu não tô vendo Nada que é pra fazer Ah não estamos no topo Ainda não Ainda falta um pedacinho Ok Aqui eu não consigo subir Cara é aqui Por que que eu não tô conseguindo Qual é a minha missão Maldito Deixa eu pegar essa caixinha Beleza Caraca Não tô encontrando nada Que eu posso fazer aqui Será que eu vou ter que matar Aqueles piratas ali mesmo Eu vou matar Não quero nem saber Vou matar eles mesmo Porque eu sou o matador profissional Agora Mas agora eu vou matar primeiro O de chapéu E depois o cara Que tá trabalhando Porque o cara Que tá trabalhando Ele não sai dali É ali medusa mesmo Ele não sai do lugar E o outro de chapéu Fica andando pra um lado E porra Igual um doido Beleza Deixa eu dar uma rodadinha Aqui Sai daí Maldito Isso Olha o bicho vindo Mano Olha o bicho vindo Vamos pra cá Ai meu Deus Ele vai passar aqui Ele vai passar galera Deixa eu ver Não ele parou Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ai Beleza Vamos pegar ele de costas Eu tô vindo de lado Eu acho que ele vai me ver Ele vai me ver Vai me ver Não me viu Beleza Agora vai ser o outro galera O soldador Não sei porque ele tá soldando isso Ninguém vai usar isso Ninguém vai conseguir tirar Essa peça aí do lugar Tá trabalhando? Então morre Maldito Beleza Agora a barra tá limpa Podemos andar Ah Beleza Ah Tínhamos que pegar a chave Agora sim Já temos as duas chaves Falta uma Falta uma Entendi Nós temos que pegar as chaves Acho que tá aquele carinha de chapéu Temos que encontrar outro carinha de chapéu Daquele Ali Aquele ali galera Agora ele tá com roupa diferente Aquele ali mesmo Ele vai amarrar o cadastro Deixa eu vir pra aqui assim Fica aí Fica aí Fica aí mais tempo Fica aí mais tempo Não levante agora Não levanta Não levanta Não levanta Não levanta Não levanta Não levanta Não morre Maldito Sua assassino mesmo Peguei já Caraca Eu vou pegar ele de costas Galera Vou pegar ele de costas Ele vai ver Que bicho vai dar Que bicho vai dar Nós precisávamos das chaves Beleza Já temos as chaves Vamos pra Opa O que que tem aqui Vamos subir Não sei por que Tava pra ir tranquilamente Por ali De onde eu passei Da outra vez Aqui pelo lado Isso aí Estamos chegando E vamos ligar o navio Mentira É a chave da porta Só que a gente tinha Que pegar Ou não Oh Show Show Agora sim Vamos interagir com isso Vá A gente está gravando Vídeo de resgate Tgp A gente está pedindo resgate Me disseram para reunir Possíveis compradores A gente está ouvindo a conversa Dos piratas Galera Vamos ouvir É isso que eu gosto Doble o dinheiro Malditos Dispararam um alarme Aqui do navio Da Medusa E os piratas Estão vindo para cá Galera Mas esse vídeo Ele vai ficar por aqui Já conseguimos munição E medkits Agora já estou mais tranquilo E no próximo episódio Nós vamos enfrentar Os piratas Que estão vindo aqui Para o Medusa Galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Um grande abraço Deixa eu pegar munição Um grande abraço Fiquem bem